Você conhece alguém que gostaria de viajar, de conversar com outras pessoas, de chegar numa rodinha assim e puxar assunto? Mas imagina, se sente muito tímido pra fazer isso, até gostaria, mas não faz? Esse é o tema do episódio de hoje. E tem mais, eu não vou falar sozinha disso não, vem comigo que eu tenho uma convidada especial. Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento e hoje eu vou contar pra você como é que você pode vencer a timidez, conhecer pessoas novas, se soltar e sabe assim, se divertir no processo. E pra falar disso hoje, Sabrina Bua aqui comigo no canal, segunda vez da Sabrina aqui, porque quando é bom o que a gente traz de volta, minha gente? E aí, fala seu oi. Oi gente, tudo bem? Se vocês não seguem meu canal ainda, dou várias dicas de viagens, corre lá e se inscreve no canal. Corre lá mesmo, porque o canal da Sabrina é um dos que eu assisto. Toda vez que tem vídeo novo, eu já clico no sininho no canal da Sabrina, porque eu adoro. Tem umas viagens lá que eu muito provavelmente nunca vou fazer na minha vida, mas faz um dia. Ah, não fala isso. Ah, é mais difícil ir pra uns lugares tipo esse aqui que você tá vendo na tela. Ah, vai sim. Não sei, não sei. Mas olha só, o canal da Sabrina fala muito de viagem e muita gente deixa de viajar porque se sente tímido, porque tem vergonha de chegar num lugar onde não conhece as pessoas. E hoje aqui nós vamos falar da viagem como um instrumento terapêutico pra sua vida. Então tá aqui, uma psicóloga e uma especialista em viagem. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Quer vencer a timidez? Quer se desenvolver? Gosta de viajar? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Sabrina, primeira pergunta. Muitas pessoas deixam de, inclusive, crescer na carreira, deixam de conhecer pessoas novas, porque elas não se sentem à vontade quando elas estão num lugar que elas não conhecem ninguém. E aí viajar é uma das coisas que elas abrem mão. Que dica que você dá pra uma pessoa que precisa fazer uma viagem, mas que ela vai chegar num lugar onde ela não conhece ninguém e ela tá em pânico por conta disso? Na verdade, pesquisar o destino que você vai, eu acho que é super importante pra você ficar mais seguro. É lógico que ajuda muito quando você sabe o idioma do destino que você vai. Mas se você não sabe, não é nenhum problema. É só fazer mímica. Ai, quem já fez mímica nessa vida aí, digita eu nos comentários. Eu. Eu tenho uma amiga que ela viajava muito, muito, muito a trabalho e que ela não sabia falar nada de inglês. Então ela chegava num restaurante e ela ficava na fila, esperava a pessoa pedir, daí ela via o que a pessoa pedia, e ela chegava e falava, The same. Gente, é isso. Você tem que ter um desapego e não ter vergonha, porque de verdade, você nunca mais vai ver aquelas pessoas na sua vida. Então pense em ser feliz nessa hora. Já aconteceu de eu estar num restaurante, e justamente no Marrocos, eu e meu pai, eu falo inglês, mas o garçom não falava nada. Então a gente olhou a mesa do lado e falou, eles estão comendo um peixe branquinho com purê de batata. A gente só apontou, e aí o garçom trouxe a mesma coisa pra gente. Então assim, não precisa ter vergonha. Você tem que ser mais descolado nessa hora e ser feliz. Então ó, uma dica é, não fica preocupado com o que o outro vai pensar de você, porque as chances são que você nunca mais vai ver aquela pessoa mesmo. Então tudo bem. Exatamente. Você falou do idioma. O idioma é um ponto bem importante, e eu confesso pra você, que pra mim é uma coisa que pegou por muito tempo. Inclusive eu falo sobre isso no vídeo que tá lá no canal da Sabrina, no final desse vídeo, corre pro canal dela pra você conferir. Mas assim, muitas pessoas travam por conta do idioma. Ah, eu não sei falar, como é que eu vou me comunicar. Ah, então eu vou com a minha amiga, porque a minha amiga fala. E se a minha amiga não vai, eu não vou. Usa muito o outro como apoio. Se eu vou pra um lugar e eu não sei falar nada daquele idioma, eu deixo de ir? De jeito nenhum. Eu sempre penso da seguinte maneira. Quantos gringos você já cruzou no nosso país? Quantos deles falam português? Nenhum. Eles vêm com a cara e a coragem sem falar o nosso idioma. Então por que a gente não pode ir pro país deles sem falar inglês, por exemplo? Você conhece algum gringo? Já conheceu algum gringo? Deixa aqui se você já conheceu. Eu amo interagir com você. Eu quero saber se você conhece, se você passa por algo assim. E se você já acredita que esse conteúdo possa inspirar outra pessoa, já compartilha. Deixa aqui, hashtag compartilhei, que eu vou fazer um agradecimento todo especial a você. Mais uma pergunta que eu tenho. Quando eu vou pra um lugar que eu não conheço ninguém, você deu a dica, pesquisa sobre o lugar. Que tipo de pesquisa, que tipo de coisa é bom eu saber? Na verdade, eu acho que primeiro, aonde você vai ficar? Então o que tem naquele arredor? O que você quer ver no destino? Você chegar com essa quantidade de informações te traz mais segurança. Se o lugar tem metrô, por exemplo, se é fácil de andar. Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos que te ajudam. Então, o Google Maps, por exemplo, se você vai pra Paris, você coloca de onde pra onde, ele te mostra em qual estação você tem que entrar, aonde você troca de metrô, pra onde você vai. Então, existem muitas facilidades que hoje em dia ninguém fica sem viajar. Conta pra mim um lugar que você adoraria viajar. Conta pra mim um lugar que você gostaria de ver eu e Sabrina viajando juntas. Conta aqui o que eu quero saber. Um lugar que você quer ir, que você ainda não foi. E um lugar que você gostaria de ver eu e Sabrina viajando juntas. Conta aqui pra mim. Olha, cuidado com isso, que você vai ter que ir, hein? Não, não, não. É só uma enquete. Vamos deixar claro aqui o negócio. Porque eu já falei, me convidou, eu tô no avião. Pois é, hoje a Sabrina tá aqui em Londrina gravando esse vídeo aqui na sede da Acordar. Porque ela vem passar o dia aqui. Eu falei, imagina, vamos aproveitar e gravar um vídeo então. Última pergunta. Eu sou tímido, eu não gosto de me expor e isso é um fato. Mas eu estou no meu trabalho e as oportunidades que estão surgindo pedem que eu realize viagens. O que eu faço pra não demonstrar minha timidez e assim, pra parecer até que eu sou meio descolado. E antes, quantas viagens você já fez a trabalho? Nossa, primeiro que durante cinco anos eu peguei a ponte aérea toda semana. Então assim, faz as contas. Doze meses, cinco anos. Nem sei. Toda semana é muito. Eu já viajei muito a trabalho. E assim, a trabalho pra quais países? Fora Brasil assim, que foram milhares de vezes. Ah, eu já fui pros Emirados Árabes, eu já fui pro Marrocos, eu fui pra Inglaterra, eu fui pra França, Estados Unidos milhões de vezes. Tudo a trabalho. Tudo a trabalho. Brasil, Brasil quase todo. Pois é, então assim, viajar a trabalho é algo importante? É, muitas vezes você vai conhecer pessoas, você vai ter novas oportunidades que onde você tá, você provavelmente não vai ter. Mas e aí a pessoa se sente tão tímida desse jeito? Então, eu sempre parto do princípio que pra pessoa se sentir mais segura, ela tem que dominar e ter conhecimento do que ela tá fazendo. Então, se a pessoa não se sente segura o suficiente pra viajar a trabalho, ela tem que ter conhecimento de tudo que ela vai ter durante uma viagem de trabalho. Então, como que eu faço a locação do meu carro? Como que eu me hospedo? Que horas é o check-in e o check-out? E gente, tudo isso hoje tá no canal do YouTube. Então, você consegue ter todas as informações antes de passar por essa situação. Isso é muito verdade, porque, por exemplo, imagina que eu falo pra uma pessoa assim, ah, você vai ter que fazer uma viagem de carro. E essa pessoa fala, não, por mim tudo bem, porque eu tô acostumada, eu pego a viagem e ela tá segura daquilo que ela tem que fazer. Agora, se eu falar, ó, você vai pra um lugar que você nunca viu na vida, ela vai se sentir insegura, porque essa mudança causa insegurança. Então, você se cercar de todos esses fatores vai super te ajudar. Que é a mesma coisa do que você se preparar pra uma reunião. Você nunca vai pra uma reunião sem estudar antes. Você tem que dominar o assunto. É a mesma coisa, você nunca vai pra uma viagem sem estudar antes. Hashtag fica a dica pra mim. Tudo bem. Mas esse vídeo não acaba aqui. Agora eu convido você pra correr no canal da Sabrina Boo, Grow to Live, porque lá ela me encheu de perguntas que eu nunca contei aqui na internet. Vamos pra lá. Vamos.